O que é o lobby judaico-sionista? O que é o lobby judaico-sionista? O lobby judaico-sionista aprofunda o significado disso. Eles são poderosíssimos. E eu acabei de ler uma matéria no Haaretz, que não deu para trazer aqui para vocês. Eles publicam a lista dos bilionários que doam para os candidatos republicanos. Dão o nome dos caras e o valor que eles doaram. Cinco milhões de dólares. E a campanha praticamente ainda não começou. Então é muito interessante. E eles estão divididos no sentido. Uma parte apoia Netanyahu e a sua política de genocídio do povo palestino. A outra parte acha que isso, inclusive a reforma do judiciário que ele fez, que é uma barbaridade, isso vai colocar em xeque a existência do próprio Estado de Israel. Então pela primeira vez na história, esse lobby pode estar com uma divisão. Não sei o tamanho dos dois lados, mas é isso.